Bem-vindo, venho para esta notícia do narrador Galvão Bueno. Já peço desde já que se for novo ou nova por aqui, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. O narrador esportista Galvão Bueno decidiu fazer uns exames de prevenção antes de embarcar para o Catar para narrar a Copa do Mundo que começa em novembro. Mas após o resultado dos exames, a equipe médica identificou uma fissura preexistente na vértebra L5 da coluna vertebral do Galvão Bueno. Esta situação estava causando grandes dores no famoso. Para tratar este problema, o Galvão foi submetido ao procedimento cirúrgico, nesta sexta-feira, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, conforme anunciou sua assessoria de imprensa. A cirurgia do Galvão Bueno foi bem-sucedida e o famoso narrador esta se recuperando bem. Sua esposa Desirê Soares atualizou o estado de saúde do marido, ela explicou mais detalhes, ela falou que o procedimento foi um sucesso e que ele está bem, já andando se recuperando no quarto e terá alta nos próximos dias. Vale resaltar que o narrador Galvão Bueno tem 72 anos. E por isso precisa de cuidados especiais devido à idade. O narrador procurou a unidade hospitalar para fazer estes exames preventivos, pois ele vai viajar para o Catar para narrar a Copa do Mundo lembrando que este é o último ano do narrador na Rede Globo, pois seu contrato acaba depois da Copa e a Rede Globo não vai renovar. É gente então está aí. Ele está se recuperando e logo estará de volta ativa. Deixe o like e se inscreva no canal. Obrigado!